Zona Norte para Zona Sul William, todo mundo formando aquela pirâmide de alegria Taís Geraldo Número 4 é Júnior 1 a 0 para o time do Vasco Número 7, Luiz Carlos Ainda Júnior Lançamento a Rodrigues Neto Saiu o Mazarop Gol do Flamengo Ele esperou o Bandeirinha marcar Agora sim, há um ato de indignidade do Bandeirinha Ele esperou o Bandeirinha marcar O Bandeirinha ia marcar o impedimento Pois é, Lema O Zico e Alcir você vai falar mil vezes nesse jogo Porque o Alcir não larga, Zico É Tá bom, Jonathan A Freitas levou na carreira Não, entrou No fogo é penalti Gol do Vasco José Freitas Filho Volta a batida Volta a Moisés Vendoval Invade Zico, pode ser o gol do empate Atenção Gol do Flamengo Zico Vai ser batido o córner pela ponta esquerda, telespectadores É o Diodoro Bola tocada Olha o gol do Vasco Gol de Roberto A catimba de Santana valeu A catimba de Santana valeu Esfriou um pouco o entusiasmo do Flamengo Placar de um, dois, três para o time do Vasco Dois para o Flamengo Ademir Flamengo que se cuide Dois calos Duas faltas Bom, esse juiz é bom Cuidado meu caro amigo Renato Lá vai o Bob Dinamite Eu vou contar para os senhores Cinco Quatro Três Dois Um Vamos Roberto Gol do Vasco Colin No 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 Aplausos